Música Oi, eu sou o Marcos Vinícius. Marcos com U e Vinícius, sem S no final. Eu sou o namorado da Beatriz. A nossa história começou há 3 anos e 11 meses atrás, há exatamente 1.441 dias, há aproximadamente 34.584 horas. Tudo começou quando eu me mudei para a escola onde ela estudava. Um amigo meu, o Goiaba, que conhecia ela, que me apresentou. Ele chamava ela de Pintinha, naquela época. Eu pedi para ele chegar nela para mim e deu certo. Ele falou que ela tinha achado legal e bonito demais e já fazia tempo isso. Logo a gente começou a conversar. Ela era toda vergonhosa e tal. E o nosso primeiro beijo foi na sala de aula dela. Ela estava toda tremendo. Ela era ainda BV. Depois disso, fomos nos encontrando escondido, pois os pais delas eram bravos demais e ela morria de medo de nós. Sempre ficava umas 3 ruas para baixo da casa dela. Era pouco tempo que a gente tinha, mas era nossa aventura naquele tempo. Eu sempre desci para o ponto de ônibus perto da casa dela, para ir para o Senai. Só para ver ela passando quando eu ia levar a irmãzinha dela para a escola, a Larissa. Era o único momento que a gente se via no dia. Um tchauzinho bastava. Até que um belo dia eu resolvi pedir ela em namoro. No dia 16 de janeiro de 2012, nos encontramos debaixo de uma árvorezinha na rua da casa dela. E eu pedi ela em namoro. Ela, lógico, aceitou, mas disse que eu teria que pedir para os pais dela. Eu criei coragem e no dia 23 de janeiro eu tive que enfrentar os velhos. Correu tudo bem, apesar de os pais delas pensarem que eu fosse uma nóia, porque eu tinha um piercing brinco na cara toda. Desde então a gente está junto. Passamos por muitos momentos incríveis e engraçados. Comemoramos todo dia 16 de cada mês, trocavamos mensagem a madrugada toda, amamos ir para a cidadezinha de Porto do Ouro, onde ela nasceu, e ver a árvore da vida. Você sabe do que eu estou falando, amor. Lutas, claro que tivemos e teremos, mas que não foram e não vão ser capaz de abalar a nossa aliança. Através dela, comecei a ir para a igreja, e hoje não vivo sem o meu Deus, e ela tem uma enorme porcentagem nisso. Enfim, amor, quero construir um futuro ao teu lado, ter casa e filhos e andar para sempre nos caminhos do Senhor. Por isso tudo, por alguns empolgões seus, que eu quero te fazer um pedido. Legenda Adriana Zanotto